Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E olhem só onde a gente está hoje, numa cabana aqui, improvisada, né, que nós fizemos. Porque nós vamos fazer o quê, galera? Cadê a Belinha? Tem Mica aqui também deitada. O que nós vamos fazer hoje? Contem aí pra galera. Essa é a noite do... Pijama! Tadana. 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 Nós estamos fazendo uma noite com pijama, com muitas guloseimas, assistindo filmes. E vai ser muito legal. Olha só, a gente colocou até uma iluminação bem legal aqui. E coloquem aí nos comentários filmes que vocês gostariam que a gente assistisse, que vocês indicam pra gente. Gente, pelo que... Não, de terror eu não quero, não. De terror mais leve. Gente, viram que dá pra ver? A cabana foi bem improvisada mesmo, porque é feita de cadeira. Ai, gente, cadeira. Você vê que dá pra você fazer coisas muito legais com poucas coisas, com coisas que você tem em casa, né? Olha só, a gente usou cadeira e cobertor. E um colchãozinho. Já virou nossa cabana e ficou muito legal, é muito divertido. Uma coisa super legal pra fazer em família. Gente, vamos lá então, gente. Vamos ver as opções de filme que a gente tem na Netflix. Bom, gente, vamos ver aqui o que que tem. Tem a Alice através do espelho. Ai, gente, eu chorei com esse filme. Já assisti. Matilda, falam que a Belinha parece muito com a Matilda. Vocês acham? Coloca aí nos comentários. A filha dela é da sobrancelha minha também. É da sobrancelha. É, você acha, Vi, que a Belinha parece a Matilda? Eu acho, gente, que parece muito. Se vocês não assistiram ainda a Matilda, assistem, porque a Belinha parece muito com a Matilda. Tem Shrek terceiro, tem os Smurfs. Ah, é o quê, gente? Hotel Transilvânia, eu gosto. Eu acho legal. Eu só assisti um pedaço, mas eu acho que é legal. Narnia. E aí, gente, o que que vocês votam? Eu voto pra fábrica de chocolate. Eu vou até o Transilvânia. Legal, Transilvânia. Eu voto em Matilda, com a Laboratória Belinha. E agora? Os inscritos que vão... Mika, decido. Mika, o que que a gente assiste agora, Mika? Pra quem ela for, aí é o que ele vai dar. Mika, comida aqui, ó. Não, 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 não. Aqui, Mika. Não, não. Ei, gente, o Mini trapaceou. Vocês não acharam, não? Trapaceou pesado. Não valeu. Não valeu, gente. Ela veio pra mim, ela veio pra mim. Não, eu deixo moela. Trapaceou demais. Mas ele colocou, é, pode ser 0 em 1. Quem vocês acham que vai ganhar, gente? 0 em 1. Ganhei. Ah. Não acredito. Então, vamos ver. Então, vamos falar o seguinte. Vamos, eu vou dar duas escolhas. Aí, a que vocês quiserem dessas duas, a gente assiste, tá bom? Hum. Hotel Transilvânia. Ou... O... Fábrica de Chocolates. Ah, uuuh. Fábrica de Chocolates. Engraçadinho. Rafe. Fábrica de Chocolates. Boa noite, Vávez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aquela definitivamente não é a pé de lua. Ela jamais estaria assistindo Filmezinho Com eles Preciso descobrir como a verdadeira lua voltou E o que aconteceu com a bad lua Vou falar com o Face E com o Senhor Mistério agora mesmo Gente, para Dá pausa, dá pausa, dá pausa, sério O que foi? Eu ouvi um barulho na porta, tenho certeza Barulho? Ouvi um barulho, gente Vou pausar ali Gente, vocês ouviram Eu ouvi um barulho na porta, tenho certeza Cadê Mika? 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 Cadê você? Ah, ela tá ali, gente Ah, o Mika tá aqui Ah, não vi nada não, é aqui Fecha de chave, fecha de chave Eu ouvi um barulho, eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho, é sério Ela tá fechando a chave Gente, vocês também viram, viram um barulho Eu vi alguém conversando lá fora É, eu não vi nada Gente... Concentrado no filme aqui? Eu ouvi um barulho, eu tenho certeza Tá bom, meu ouvido é muito bom Era alguém falando alguma coisa lá fora Ela já tá com sono, eu acho melhor a gente assistir o filme amanhã, durante o dia Eu traquei a porta E dormi Se trecou agora, mas ela tava aberta, eu vi alguém falando lá fora Algo muito estranho Gente, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Se vocês concordam comigo que também tinha um barulho lá fora Coloca aí nos comentários, pra eles verem os comentários E acreditarem em mim, porque eu não tô louca Eu ouvi uns barulhos lá Embora a Mika não tenha latido, mas eu ouvi É, o Miguel é lá dos negócios Então, é muito estranho Muito estranho, muito estranho Mas eu acho que ela tava dormindo na hora Enfim, gente, é isso Se inscrevam no canal da Belinha Deixem bastante like nesse vídeo, tá bom? E eu espero que tenha sido sua impressão minha Mas eu acho que não foi É isso, gente Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E Aperte um desses dois Vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você